Já deram baixo, mas... Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Leave it with me. She's gonna be beautiful. Do I have a sup... Well, that's no tank. That is the Xenia Zayas original. Costume design. One of a kind. All that's left is to crystalline it with true Yara and blood. Seeing those beautifuls around with Jose's... That tank is your brush. And Yara is your canvas. Take chances. Mistakes. Brace the chaos. Coño. Que lindo eres. It's beautiful. Oh, hell yeah. What? Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Alejandro. Vamos lá. 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 Não. Vamos lá. Os monstros têm nada para ver o seu plano. Boa noite! Isso é para Carlos, você f***! Ei! Você encontrou os lieutenants? Não há ainda. Mas acho que sei onde eles estão. Boa noite! Kill all these f***s. Vamos! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Better watch my step. That's the one. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?